Fala galera, acompanha o canal Walton Halper Uma dica aqui de operação Colhedora Case 9900 Cana fraca Mandando ali E a máquina não estava limpando de jeito nenhum De vez em quando embuchando E o que mais me chamou a atenção foi em não limpar Ela não limpava de acordo de jeito nenhum Eu trocado o facão da máquina Já abriu a válvula de alívio ali Para gerar o volante Eu vou colocar para trabalhar E mostrar para vocês como que fica Para você ver que toda a rotação do primário E não consegue manter a limpeza E passa muita falha Mostrando que o facão não consegue arremessar De acordo com não ter certa velocidade Facão novo, poro trocado E o facão não consegue arremessar de acordo Aí aqui só para a gente ver a condição da cana Limpinha aí Aí eu vou colocar para trabalhar e mostrar depois como ficou Vamos ver qual vai ser a situação Mesmo 830 lá Ó, caninha fraca E já começa a mandar palha lá Não consegue mais limpar de acordo Vou jogar na frente aqui para você ver E muda completamente a situação Olha lá Começa a mandar palha demais Começa a ver até pelo secundário lá A quantidade de palha que ele está soprando lá Justamente pelo fato Que não tem uma rotação adequada no picador E não consegue jogar a cana Olha lá a quantidade de palha Não consegue jogar a cana Lançar mais próximo ao lado primário Vou aumentar a rotação aqui para 1100 E ainda vai continuar mandando palha Ó, 1100 E a máquina não vence Um simples detalhe Vai causar aí uma deficiência no equipamento A quantidade de palha que ele está mandando lá no secundário E a máquina não tem uma deficiência no equipamento E aqui, como que a cana é um pouco mais forte que lá Aqui é que ela não vence mesmo Aqui que manda palha mesmo com força Não limpa de acordo A cana do cachote da frente já ficou suja E a gente vai ver o resultado lá Mandando bastante palha ao secundário Não dá conta de limpar Cai muita palha lá dentro do cachote A pressão do picador aumenta Olha lá Não tem a pressão correta Vai lá em cima Muita palha, olha lá É hora que o picador quer embuchar É um rolo danado E a quantidade de palha lá é elevada E está com 1100 de RPM de primário Pressão do picador elevando Olha que a máquina chega a embuchar Então só é um detalhezinho na operação Fica atento aí O que acontece O que a máquina Olha lá A pressão vai lá em cima do picador E os facão tudo novo Então trocou os facão e palha Está passando lá no 12 Isso aí é só mesmo para mostrar para vocês Eu vou estar parando a máquina ali No carregador Chegou Vou estar mostrando para vocês aí Como que ficou Como que ficou a situação Mostrando para vocês aqui de cima De cima do transbordo Olha a situação aí que ficou bacana Muita palha E a máquina não consegue arremessar Para jogar fora De acordo Olha aí pessoal O picador não consegue lançar de acordo Fica mais lento Parece que a palha vem mascada Junto com a cana E não consegue manter limpo Então Fica atento a esse detalhe aí Eu vou estar voltando aqui Ela para o lugar aqui Pronto E depois nós vamos ver Como que Que continua Mas é isso Case 9900 Fica atento aí A válvula de alívio No volante do picador Beleza Pegar o auto turn Soltar o freio Aceleração Está aí a dor ali na frente Mas é isso aí galerinha Espero estar Contribuindo com alguém aí Trocando uma ideia Pode acontecer na sua máquina aí E não vai ser um defeito Tá É apenas um detalhe No equipamento Que veio para ajudar Mas só não pode esquecer de Trocar o facão Acionar Quantidade de palha Que vai indo lá Aí agora já Voltei a válvula lá Já mudou o aspecto E eu não sabia o porquê Aí com pouco Também começou a embuchar A máquina E aí eu achei estranho Que essa máquina Não embucha com facilidade A não ser que tenha Volante com problema Alguma coisa assim do tipo Então cana mandando palha aí Cana fraca né E agora Está belezinha lá Cana limpa Beleza E eu vou mostrar O antes e o depois Aí disso Como que O que estava acontecendo Rotação de primária Agora 830 Velocidade na casa Aí dos 7 por hora Em média Cana fraquinha E com isso O que estava fazendo Mandando muita palha E aí Veio cair a ficha Lá na válvula De alívio lá Quando vai trocar Facão Para você aliviar O sistema Para poder girar O volante Lá do Do picador Com facilidade E eu fui lá Verificar ela E voltei para o lado Para manter aí O sistema Pressurizado De acordo Ela colhe Esse que é o detalhe Ela colhe Belezinha Só que eu acho Que como não alcança A velocidade Nominal De rotação Do rolo Fica mais lento E ela acaba Não jogando Ali Lançando De acordo A cana Para o trator primário Poder fazer A sua função Ali A sua vez De estar Puxando ali A palha E eu vi Que passava Muito monte De palha Com cana Parecendo Um fardinho De palha Empacotado Com cana Mas está errado Por que essa máquina Está fazendo isso Ou seja Pouca rotação No picador Levou a máquina A não lançar De acordo A cana Para poder ser limpa Ali na frente Do extrator primário Ali Põel Tom